E aí Deixa eu arrumar meu visual de... Pra ver se eu fico bonito Bonito eu sei que não tem como ficar, né, mas... Tentemos, né, de vez quando Ficar ajeitadinho, né A velhinha rega, checa Então, rapaziada, começando mais uma semana abençoada Segundo ou... O tempo tá naquele mesmo de sempre Já faz duas semanas que tá chovendo Isso é louco Tava precisando de chuva, mãe Duas semanas, legal, véi Tô com o nariz escorrendo, cara De dentro que tá chovendo Tudo é louco E aí temos aí Amanhã é feriado, dia das crianças Amanhã é meu dia, aêêêêêêê Nossa, o dia Porque nós sempre somos mais crianças Minha criança inferior sempre tá ativa Sempre fazendo bobiça, brincando, rindo Chorando, esperneando Brigando Mas temos aí Hoje Hoje Eu achei que não ia acontecer, mas vai acontecer Hoje até que enfim Depois de muito tempo falando Eu vou levar o caminhão pra comar Vocês acreditam? E amanhã cedo eu levei o cargo pra comar O cargo vermelho gabinado Pra arrumar os negócios na elétrica também E aí Eu achei que eu ia ficar o dia todo lá Acordei cedo Acordei seis horas da manhã Tudo é louco, morrendo Eu achei que ia ficar o dia todo na elétrica com o cargo Não, até meio dia sair Daí eu vou levar o buscão na palma mais bela assim Tratar uma lâmpada e farol Fazer funcionar minhas marinhas que não tá funcionando Vamos dar uma geralzinha Aproveitar de Vamos descarregar essa porta Eu acho Que amanhã Eu vou viajar com ele Eu acho Diz a Emily que sim, né? Vamos ver Vamos ver o que o pai vai falar Porque Quando eu vou descarregar essa porta Eu vou viajar com ele O garoto tá parado E aí veremos o que vai acontecer E... E eu cansei braço Ai... Eu ando muito sedentário Tem que... Começar a fazer academia Acho que não E aí eu vou levar lá pra arrumar a velocidade O velocímetro Vou... Vou ver se você vai baixar mais esse volante Vou botar mais uns calcinhos ali, ó Vou ver se eu consigo dar mais uma abaixadinha Porque ele é muito alto E... Eu vou botar mais umas loizinhas no painel além Pra... Tinha essas loizinhas muito fracas Não sei se tá meio queimado Meia fase, sei lá Deixar no jeito Deixar no jeito Na estilo Trocar a pita de LED que vem aqui de trás Que tá queimado aqui, ó Peguei ali Botar um multímetro Se eu sei onde é queimado Enfiar esse multímetro Tem que achar um lugarzinho Deixar no jeito Pra começar a semana bem Vem umas cadras aí E bem que se eu... Se eu for... Se eu for viajar com ele amanhã Com certeza o outro vai descarregar a parte pra mim, né? Eu rodei pra mandar esse caminhão Na verdade Aquele negócio, né? Manda quem pode Obedece quem precisa, né? Ainda que eu te lembro Tem que te obedecer não Tem muito o que fazer Não tem o que faça Não é o que faça Agora eu não sei se eu vou pela rua Barbosa Ou se eu vou pelo contorno Ou vou pelo contorno mesmo Mas é rápido E vai mudar, né? E aí, ó Temos aqui no... No ar do eletricista Ó Já resolvemos O BO do alternador Tava quebrado esse fiozinho, né? O alternador tá funcionando Quanto é giro agora Tá trocando uma lâmpada Vamos tentar resolver O BO da velocidade Que... Que é um sensor na caixa O BO da velocidade É um sensor na caixa De trás Sei lá onde é que é Eu acho que é esse Não, não é esse Ou é? Eu acho que é isso que já... Eu pedi pra ele tirar pra mim o caminho lá Ver se eu consigo Que eles não tem aqui também Depois tem que ir lá carregar o outro caminhão Tem que ir lá carregar o cargo vermelho pra subir viajar amanhã Eu achei que ia subir com o carro Mas eu vou subir com o cargo Pra acabar Você tá doido Você tá doido Aí ó, pelo menos o contagio tá funcionando agora Botei um voltímetro aqui Voltímetro? Voltímetro? Sei lá Negócio pra ver a vontade da bateria ali Vai ver quantos pica carregando E... E bora lá pro pátio Deixar o caminhão lá E pegar o outro pra ir carregar O problema que é o Severino de Abragaio Leva um pra arrumar Busca o outro Arruma Leva de novo Busca o outro pra carregar Tem um mirado em muitas funções Fazendo de todo o fogo Eu vou lá no pátio levar esse de lado Deixar lá daí Vou pegar o Uber Vou lá no... Onde eu deixei o cargo Pra mexer nos vidro elétrico Pegar o cargo Pra ir arrumar Pra ir carregar Eu não sei que que eu vou carregar Vai Chovendo? Vai amanhã chovendo Tu é doido? Ai meu Deus do céu E eu de chuva ela é Não queria nem insistir em dia de chuva Porque é ruim É ruim pra tudo E... Fizeram uma pergunta lá O que que eu achei na joaninha Do camelo Mota camelo Caramba Eu não vim de perto ainda ainda Eu não tive o prazer de vir de perto Não posso ligar É razão? Eu ainda não tive o prazer de vir de perto Pra isso Pelas fotos Pelo que eu trouxe Eu não lembro Próximo Pô a frente Põe bastante chão É prazer Olha lá no céu Olha Quanto a pau Sabardou Sabardou Aquela cor é linda também Bordou Bordou naquival Olha É difícil o cara achar uma pezinha ali dentro Pra dar uma gordura Próximo Ficou muito lindo De mais De mais De mais De mais É O bicho sabe a faca dela né cara Sabe quem toca mesmo É um cara humilde Um cara muito boa É um cara que agrada todo mundo Por isso que ele tem tudo que ele tem hoje Porque é uma humildade dele E Deus tá abençoando ele Pelo cara que ele é Pelo cara que ele é Pelo cara que ele é Pelo Pelo Pela Batalha dele Que ele batalha todo dia Pra quem conhece o cabelo Antes dele ser youtuber ainda Antes dele fazer canal no youtube Olha Ele Já sofreu muito na vida Por isso que ele Ele tá onde ele tá hoje Ali ó O mineiro né É Perfeito Por isso que ele tá aqui Ele tá longe Porque Sempre foi para batalhador Sempre morreu atrás das coisas dele Nunca dependendo de ninguém Pra morrer atrás das coisas dele Sempre foi conquistador Por isso que Deus tá abençoando ele A ser o que ele é hoje Ele merece tudo que ele tá tendo Tudo que tá acontecendo com ele Ele tá merecendo Porque olha Olha Ele já sofreu Já sofreu muito na vida Já teve morto No hospital No acidente Ele bateu Aí O verdade é o atlete Já ficou na vida No tempo Já teve quase morto E tá aí Correndo atrás Batalhando todo dia Correndo atrás de sangue dele Cada dia crescendo mais Olha Eu tenho pariu muito grande Conheci ele faz tempo Cara Conheci ele desde o tempo Que eu trabalhava lá No martinho Carregando caminhão Do maracucá lá Carregava o prêmio dele Ele e o Maidinho O Maidinho tinha caído em conta também Carregava eles direto Aí olha Ele sempre foi desse jeitão Ele é um louco No YouTube Ele caiu Ele sempre conheceu Sempre Sempre Ele nunca foi de condado Ele sempre Ele tem o que eu tenho Tipo Olha o que ele tem hoje Ele é o mesmo cara Que eu conheço Lá atrás Nunca mudou pelo fato De ele conquistar as coisas Agora E aí Por isso que ele Ele tem o que eu tenho De hoje E a Joane Que diz Mano Ele põe o capim Vamos dar Vai entrar Ai 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 Vai falar Olha o parecido do jogo Achei que era um jogo Vamos dar Joro Joro